Vem pra cá, Bob Esponja! Devia ser contra a lei ter que escrever uma redação num dia tão ensolarado e tão magnífico. Mas eu tenho que ir adiante, porque com este lápis e completando esta redação, eu vou estar um passo mais perto da minha carteira de motorista. É isso aí. Isso não vai ser nenhum problema. Bom, eu tenho tempo à vontade. São apenas seis horas. Ah, legal. Ah, legal. Aí vamos nós. Aí vamos nós. Eu sei! Só preciso de um pouco de sangue circulando no velho corpo. Vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá. Ah, puf! 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 Ah, oh, ah, puf! Senhora Puf! Senhora Puf! Eu terminei todas as oitocentas palavras! Eu terminei! Aqui está... Ah, ah, ah... Senhora Puf? Onde está todo mundo? Oh, aí está você, Bob Esponja. Aqui está a senhora Puff e oitocentas palavras. Tudo sobre o farol fechado e o que não fazer nele. Sinto muito, Bob Esponja. Eu tentei ligar para você. Eu tenho que ir para uma reunião de professores. Mas e quanto à minha redação? Eu resolvi cancelar a tarefa. Ao invés disso, nós vamos fazer uma visita em grupo a um farol fechado. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho